Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a um novo episódio de O Que Tu Queres, sem eu. A vossa rúbrica semanal postar as principais novidades literais da semana. E aqui chegamos à segunda semana de agosto, uma semana que vos trago bastantes novidades. Vamos ver quais são. Começamos com uma novidade que sai no dia 10, indomável, de Glennon Doyle. Itado pela Aurora Editora, este é o best-seller mundial que mudou por completo a vida da cantora Adele. Também neste dia sai o livro Morte ao Imperador, um livro da série de A Saga da Águia, de Simon Scarrow, itado pela Sida de Emergência e que nos traz a história, assim, deste domínio romano. A predícia da Britânia, que é bastante precário e que agora chegou o momento inevitável de Macro e Cato enfrentarem as batalhas implacáveis contra inimigos que preferem morrer, a sucumbir à lei romana. Também neste dia é reeditado o livro A Fórmula do Humor, de Ellen Wong, pela Sida de Emergência e que vem agora, aqui, numa edição com uma nova capa. Também com uma nova capa, chega-nos o livro Noiva à Experiência, também da mesma autora. Ellen Wong, itado pela Sida de Emergência, é a reedição do livro com o mesmo nome, lançado em 2021. Ainda no dia 10, sai o livro O Segredo da Ordem de Cristo, de Emílio Miranda, itado pela Sida de Emergência. Um livro que nos mostra como uma intriga com sete séculos dominou os Templários, mas terão eles desaparecido totalmente? Este é, assim, um livro que nos leva numa viagem ao Portugal medieval e à violenta e misteriosa extinção dos Templários. Bem, pessoal, estas são as novidades para esta semana. Novidades muito boas para ler agora no verão. Principalmente este sobre os Templários me deixou-me aqui bastante curioso e é um livro que já está debaixo de olho. E se és como eu, também tens um livro deste já debaixo de olho, não te esqueças de clicar nos links de afiliado do capítulo e aceder às livrarias online adquirindo os teus livros, ajudando assim aqui a que se leia mais no capítulo. Bem, pessoal, despeço de vocês, desejo-vos uma ótima semana, continuem só de uma boa segunda-feira, boas leituras e até já. Bem, pessoal, despeço de vocês.